Música Vai acontecer em São Joaquim da Barra no dia 26 deste mês de agosto mais um leilão direito de viver aqui em nossa cidade que será em prol do Hospital de Câncer de Barreiros e para falar um pouco mais sobre esse assunto a gente recebe hoje aqui no Tevoz o Fidelis Rossini Neto da AVCC que vai explicar um pouquinho mais sobre esse assunto seja bem-vindo Fidelis, obrigado mais uma vez por estar aqui no Tevoz eu que agradeço Estevam por essa oportunidade de divulgar os nossos eventos para a Tevoz, eventos da nossa AVCC 8ª edição do leilão direito de viver aqui em São Joaquim no dia 26 de agosto no dia 26 deste mês né Fidelis como que estão os preparativos para mais um evento como esse? Estevam, nós estamos, o nosso grupo de voluntários e também várias outras pessoas que estão engajadas nesse evento estamos na reta final do dia 26 de agosto estamos trabalhando, pedindo prendas organizando para receber nossos convidados e tenho certeza que iremos fazer uma festa muito bonita em prol do Hospital de Câncer de Barreiros Você Fidelis e a Dona Alda Tristão são coordenadores deste leilão em prol aí no caso do Hospital de Câncer de Barreiros a AVCC parceira em mais um evento como esse né Fidelis? Exatamente, eu e a Dona Alda Vieira Tristão somos coordenadores lá em Barreiros e a AVCC é o nosso suporte, os nossos dois braços que nós temos trabalhado sempre junto e mais ou menos esse ano 550 cidades realizam leilões em prol do Hospital de Câncer de Barreiros porque você sabe que o custo de um tratamento de câncer é muito elevado e infelizmente o SUS não cobre nem 5% do que é gasto lá então se não fosse esses eventos, leilões de gados, jantares e demais eventos o hospital não teria condições de receber esses pacientes para ser tratado via SUS Agora, Fidelis, vocês já estão em busca de prendas de pessoas que possam ajudar nesse evento importante que é o leilão de gados quais prendas que vocês estão recebendo e vão precisar ir para esse dia 26? Nós trabalhamos com prendas vivas são bezerros, animais que vão a leilão então é um leilão de gado e nós também recebemos algumas outras prendas mas o foco principal é o leilão de gado então são bezerros, cavalo nós temos já até um tourinho, certo? que nós ganhamos então eu peço para a população que tenha que são pecuaristas, que criam animais que nos colabore conosco doando essas prendas para que a gente possa elevar o valor arrecadado no leilão e as pessoas que não criam e se queiram comprar um bezerro para nos doar é muito importante também porque o bezerro estando lá na pista tem várias pessoas que vão só para arrematar e redoar a prenda então um bezerro que a pessoa doa esse bezerro pode ser arrematado 4, 5 vezes e isso aumenta a arrecadação então as pessoas que não tem bezerro e queiram comprar é só nos procurar que nós tenhamos fornecedores desses animais Agora, Fidelis, a expectativa é que o leilão inicie ao meio dia aqui em São Joaquim, lá na Pedreira Mataraia as pessoas que quiserem participar terá alguma taxa para a entrada, para a participação? Como que vai ser isso? Nós não teremos taxa de participação, não teremos venda de convites todos estão convidados nós teremos à venda churrasco, cerveja, refrigerante e eu tenho certeza que todos vão passar lá uma tarde muito alegre e de solidariedade em prol daquele hospital que há 5 anos é eleito o Hospital Referência Nacional de Tratamento de Câncer então eu convido as pessoas para passar essa tarde alegre de amor, de solidariedade em prol daquele hospital e também em prol dos joaquinenses que no ano de 2016, 582 joaquinenses foram tratados lá em Barredos então é um pouco que São Joaquim da Barra faz em prol daquele hospital com esses 582 pacientes que foram atendidos lá no ano de 2016 então eu peço para as pessoas colaborem, vão até lá tenha sua presença lá que é muito importante para ajudar esse Hospital de Câncer de Barredos Tá certo Fidelis, então dia 26 de agosto, portanto neste mês que estamos a partir das 12 horas lá na Pedreira Mataraia será realizado o leilão de gado Direito de Viver que será em prol do Hospital de Câncer de Barredos então estão todos convidados para participação para arrematar essas prendas vivas e também aquelas pessoas que quiserem fazer doações dessas prendas as quais serão leiloadas também no dia 26 da Fidelis para encerrar pode ficar à vontade para fazer o convite para toda a população de São Joaquim e também de toda a região que queiram ajudar esse evento em prol do Hospital nós teremos as arrematações para facilitar para as pessoas que vão estar presentes nós vamos dividir em quatro parcelas setembro, outubro, novembro e dezembro nós vamos trabalhar com cheques pré-datados e isso facilita a arrematação para que as pessoas possam ajudar o Hospital de Câncer de Barredos reitero então o convite dia 26 de agosto o último sábado do mês de agosto venha participar dessa festa na Pedreira Mataraia em prol do Hospital de Câncer de Barredos muito obrigado